Oi, meu nome é Guilherme do Breast Top, esse daqui é o canal História Fora de Foco, onde eu, professor e mestre em História, falo sobre História. Só que eu quero começar a fazer alguns vídeos um pouquinho diferentes, um pouquinho mais curtos e um pouquinho mais simples, respondendo algumas perguntas sobre História, que muitas vezes as pessoas fazem, ou muitas vezes algumas dúvidas que existem, mas as pessoas não fazem. E nesse vídeo aqui, eu quero responder a seguinte pergunta, ou falar sobre a questão que é, sabe quando a galera vê um monte de maluquice acontecendo hoje em dia e diz, eu quero saber como que os professores vão fazer para explicar isso daqui a 100 anos, e todo mundo acha que vai ser uma maluquice, vai ser extremamente difícil e ninguém vai conseguir explicar? Esse aqui é um vídeo para falar sobre isso. E o que eu quero te dizer é basicamente o seguinte, cara, todos nós estamos errados. Não vai ser difícil explicar o que está acontecendo no futuro, vai ser bem simples na verdade. Principalmente pelo seguinte, uma das coisas que faz com que a gente ache que vai ser difícil explicar, é porque primeiro a gente está vivendo esse momento. Então a gente está absorvendo tudo o que está acontecendo o tempo todo. Sendo que praticamente todo e qualquer momento da História da Humanidade, História do Brasil, aqui falando no nosso contexto, é bastante complicada. Embora, e eu tenho que fazer aqui um parênteses para não ficar um pouco estranho, esse momento que a gente está vivendo, ele tem uma complicação a mais, que não vai tornar mais difícil falar sobre ele, vai tornar mais divertido na verdade. Que é basicamente o seguinte, a gente tem muito acesso à informação. Pense em qualquer coisa maluca que aconteceu na política ou na história na última semana, no último mês. Você viu notícias na internet, você viu memes na internet, você viu piadas na internet, depois você viu vídeos, fotos, jornais, podcasts, sobre esse único acontecimento. Ou seja, você viu em todos os detalhes possíveis. Essa é uma diferença que vai tornar isso um pouquinho diferente no futuro. Pelo seguinte, a História é feita de fontes, fontes que podem ser documentos, fotos, filmes e tudo mais, são opiniões sobre um período histórico, feita por pessoas em determinado período histórico. E cara, esse período que a gente está vivendo tem tantas fontes sendo produzidas, posts, memes, vídeos, reportagens, opiniões e redes sociais, que faz com que tudo pareça muito estranho para a gente. E realmente parece muito complexo. A ponto que a gente pensa, nossa, mas se eu não estou entendendo isso hoje, como que alguém vai entender isso daqui a 100 anos? A verdade é a seguinte, como que alguém vai entender isso daqui a 100 anos? A gente tem duas possibilidades. A primeira é aquela galera que realmente vai estudar isso, vai se debruçar, vai passar dois anos fazendo mestrado, quatro anos fazendo doutorado, sobre um único acontecimento na nossa época. Isso vai dar um trabalhão. Mas a galera que vai explicar isso daqui em sala de aula, cara, a galera vai explicar isso em sala de aula em cinco minutos ou menos. Vão resumir tudo. Por exemplo, eleições de 2018, um bom lugar para a gente começar. Foi uma maluquice, foi uma bizarrice, realmente. Como que alguém vai explicar? Da seguinte forma, tinham dois potenciais candidatos, um foi preso, o outro ali levou uma facada, e isso alavancou um pouco a opinião pública em relação a ele, foi ganhando espaço e por fim foi eleito. Simples, né? Você sabe que tem muito mais coisas acontecendo. Mas, cara, ninguém vai estudar isso daqui a 100 anos numa sala de aula com alunos na escola. Pense o seguinte, qual eleição você já estudou em sala de aula com os seus professores de uma forma tão complexa? Nenhuma. No máximo, você sabe um detalhe ou mais. E por você ter vivido esse período, você lembra daquele monte de candidatos concorrendo junto com os dois principais. Você lembra do candidato que tinha bordões e gritava do candidato que todo mundo olhava e pensava o que esse maluco está fazendo aqui. E todas as eleições até hoje na história do Brasil, pelo menos na história recente aqui da República, já tiveram personagens assim. Só que a gente não estuda em sala de aula porque não dá tempo. A gente vê a história de um jeito muito mais simples com os alunos na escola porque é o que dá. Para explicar isso aqui para você, eu vou fazer o seguinte. Primeiro de tudo, eu vou tirar uma foto minha. Juro que isso daqui vai fazer sentido para você. Vou tirar uma selfie. Vamos lá. Agora eu vou pegar essa selfie e vou abrir aqui o Photoshop. Juro que isso daqui vai fazer sentido para explicar a história. Juro. Pronto. E agora a gente tem aqui a minha foto. E o que isso daqui tem a ver com história? Vamos pensar o seguinte. Pense que essa foto é a história. Como assim? Pense o seguinte. Eu gosto de dizer que a história é um quebra-cabeças gigantes que a gente monta. Pense como se essa foto aqui fosse a nossa história. E cada pixel dela é, de repente, um documento, uma coisa que aconteceu um dia. A ponto de, por exemplo, vamos dar um zoom gigantesco aqui nessa foto. Melhor ainda, vamos dar um zoom aqui no meu rosto. Cuidado para não se assustar. Além do mais, essa foto já revela que eu sou uma das pessoas menos fotogênicas do mundo, como eu gosto de dizer. Olha só. Isso daqui é um mega zoom mostrando vários pixels dessa foto. Vamos supor que eu tire isso daqui da foto. Vou dar um CTRL X. Acabei com a foto. E agora eu volto. Olha só. Você consegue reconhecer a foto? Sim, você consegue. Você sabe dizer quem é? Espero que sim. Você sabe que sou eu. Eu apaguei ainda assim um bom pedaço da foto. Quando nós damos aulas de história, nós vamos apagando pequenos pixels aqui da imagem. Porque não dá tempo. São detalhes desnecessários. Imagine se eu fosse contar o que está acontecendo hoje para uma sala de aula com todos os detalhes possíveis. Seria impossível. Então eu apago pequenos pixels. Eu apago aquele comentário bizarro que um deputado fez no Twitter, mas do qual todos nós demos risada. Eu apago aquele pronunciamento bizarro que todo mundo achou meio maluco, mas não dá tempo de falar. Eu apago aqui de repente uma outra coisinha, eu apago aqui um meme que apareceu e o que sobra? Sobra a foto. Com várias lacunas, com uma imensidade de lacunas. Mas quando a gente olha para a foto, a gente sabe quem é o professor de história menos fotogênico do mundo numa foto extremamente bizarra que mostra que a minha mesa é uma bagunça gigantesca. Mas é isso que a gente faz. Só que a história não é essa foto, eu ia dizer bonitinha, mas bonitinha é sacanagem. Vamos voltar aqui e tirar essa foto. A história não é essa foto pronta. A história já vem cheia de lacunas, cheia de pixels apagados, cheia de peças de quebra-cabeças perdido. Sério mesmo. Pelo seguinte, pode parecer que por a gente estar vivendo um período em que a gente tem internet, fotos e vídeos e tudo ficar registrado, é muito mais fácil de ter documentos. Mas na verdade não. É difícil do mesmo jeito, porque documentos se perdem o dia inteiro. Então, a cada pedaço da história que fica registrada, vários pedaços acabam se tornando lacunas. É claro, tem muito menos lacunas na história de hoje em dia do que quando a gente vai estudar a Idade Média, a Idade Antiga, em que a gente tem livros que se perderam. Tudo isso, para então dizer, não vai ser assim tão difícil estudar a história de hoje em dia. Isso é uma mania de grandeza que a gente tem, achando que o nosso período é tão mais especial e mais complicado que outros. Quando na verdade não. Qualquer período da história brasileira foi uma complicação, é claro. Uns mais do que outros, mas o nosso está longe de ser o período mais complicado de todos. Então, não se preocupe. Seus netos e tataranetos não vão ter muita dificuldade em, de repente, estudar o período que você viveu na escola. A diferença talvez seja que ao invés de, sei lá, fazer uma redação sobre esse período, eles vão ter que criar um meme sobre esse período com os padrões de memes da época. Imagine como vai ser isso daqui a 100 anos. E assim eu finalizo esse vídeo, respondendo essa pergunta que tantas vezes muitas pessoas acabam se fazendo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou ou não gostou desse novo formato de vídeo, comenta aqui embaixo e diz para mim. Se você tem uma pergunta também que quer me ver respondendo, faz essa pergunta aqui nos comentários ou manda para mim que eu tento responder ela para você. E de resto, não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, de curtir o vídeo, mostrar para as pessoas. E de resto, nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço.